Em Campo, no Querish, a melhor seleção de produtos britânicos. Por apenas R$ 299 a vista, compre home theater ou DVD com karaokê ou panificadora automática. Só R$ 29,90 mensais fixas cada. Só no Querish tem Britânia com a melhor seleção, preço, prazo e muitos prêmios. Você pode ganhar seis fotos e mais de 60 TVs, R$ 29 pela plana. E aí? Aí é só correr pro abraço!